Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau, nos bastidores do programa A Experiência. Oh, João, parece o Jesus Cristo. Ai, que lindo, trabalha aqui Jesus Cristo. A comentadora Helena Isabel está sempre muito animada e brinca com a equipa. Ai, arrasta a tapete. E com a cabeleireira Celinha. Ai, Celinha, está tão linda. Linda, Celinha. Com uma chama carinhosamente. Bruna Gomes já voltou para o programa A Experiência. Como comentadora, na rúbrica A Janela da Bru. Beijão. Bruna Gomes partilha um pouco da sua viagem com Bernardo Sousa. Visto que Bernardo é um namorado muito ansioso, foi difícil para ele, durante cinco dias, guardar um segredo. E que segredo era, imaginem só, este anel que a Bruna postou, ainda em viagem. Vejam em promenor. Gostaram? Deixem um like, sigam o canal, comentem. Até já. E sejam felizes.